Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá rumo aos 19 mil inscritos. E hoje a gente tá com TK Raps, Rap Então Me Sacrifico, mano, que é o Homem de Ferro, Guy e Ace, mano. Eu tô vendo que eu vou chorar, mano. Tô vendo que eu vou chorar. Enfim, queria fazer um breve merchanzinho, mano, com o nosso patrocinador oficial do canal. Sem ele, eu acho que a maioria das coisas não seria possível. É o Rock's Energy, mano. É o energético dos gamers, mano. Essa coisa maravilhosa aqui. Mano, eu tô tomando agora Limon of Legends, por isso que tá tudo verdinho aqui pra combinar. Exceto a coqueteleira, porque eu sou burro. Mas enfim, essa coqueteleira é muito linda, é do Stolen, mano. Muito bom, inclusive, mano. Na moral. Recomendo. Tem link de 15% de desconto na descrição, Rafa Nunes. Mano, bora lá conhecer a Rock's Energy, o energético dos gamers, beleza? Enfim, dito isso, vamos lá, mano, pro videozinho. Nossa, eu sou muito merchan-man, né, gente? Eu sou muito garoto propaganda, pelo amor de Deus. Enfim, bora pra tela de react. Então, mano, TK, é nóis. Então, bora lá. Valeu, falowz e só curte a vibe, mano. Vencemos, senhor Stark. O senhor conseguiu, o senhor conseguiu. Vou chorar, mano. Nossa, o Ace, mano. Sidneyzinho no beat, mano. Caraca. Mano, sou anime top, velho. Caralho. Caralho. Mano. Olha esse beat, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Ah, mano, o Homem de Ferro, eu vou chorar. Putz, doei-se, mano. Mas isso eu chorei pra caralho. Mas eu não posso abandonar. Eu só peço uma coisa antes que chegue meu fim. Por favor, cuide do meu irmãozinho ou por mim. Ah, mano. Putz, giraiha, mano. Cara, por que isso, TK? Mano. Caralho. Caralho. Cara, por que isso, ela agradeceu. Loja. Cara, né? Caralho, mano. Então eu uso o que tenho Eu nunca vou me perder para o medo Mas em essa história eu que escrevo o meu enredo Se a minha alma resistir, eu vou mostrar meu desempenho Já me restou a vida Então eu uso o que tenho Caraca, mano, que beat, que voz, TK Raps é nóis Gente, mano, quando me mantou o Jirai e o Ace, o Homem de Ferro, me deu um treco aqui, mano Nossa Senhora Que beatzinho, mano Que beatzinho, mano Só digo isso para vocês, que beatzinho Ah, gente, então, mano Meu Deus do céu Estou passando até mal, gente Isso não se faz com as pessoas, mano Meu Deus, que coisa incrível Beatzinho ali, tudo mais Nossa, assim, TK Queria acabar com o coração das pessoas, mano Assim não dá, mano, assim não dá Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse react Se vocês querem mais, comentem aqui E, mano, são mais de 1.200 vídeos para vocês assistirem no canal Então vão ali Vão ali, não, não Vão aqui, né, mano Se inscreve aí Mais de 1.200 vídeos React, gameplay Uns videozinhos marotos de unbox também Enfim, tem muito vídeo Vocês vão curtir a identidade visual do canal, beleza? Então deixa o teu like Valeu Falou E aí Fui Fui